Uma vida nova e para ser mostrada com orgulho. A noite de ontem foi de comemoração para 18 ex-gordinhos que participaram do quarto desfile de pacientes operados do programa de obesidade mórbida na Associação Atlética Tupi de Joinville. O desfile que tem como objetivo ajudar na prevenção da obesidade mórbida e incentivar as pessoas que estão acima do peso a emagrecer, teve a participação de pacientes do obesimor no Hospital Regional Hans de Terchimite que fizeram já a cirurgia bariátrica. Foram os próprios pacientes que montaram seus looks para o evento. Atualmente, 1.300 pacientes fazem tratamento no obesimor e cerca de 400 já foram operados.